Galera, e este aí é o Holanzi J12, o microfone de lapela mais barato de todos e que a princípio entrega uma boa qualidade. Será? Vamos fazer um primeiro teste aí para o USB-A, que carrega os seus fones aqui na parte de baixo, lembrando que aí tem uma bateria gigantesca, né? E aí vem aqui essa parte que você conecta no smartphone, é bem simples, tá? Bem prático, plug play, só conectar. E aí vem dois microfones de lapela, e aí dá para carregar até por aqui, por indução, ou pelo cabo USB tipo C também. Olha só que legal, caras, bem legal. E para ligar e conectar, é só apertar e segurar que ele simplesmente já conecta com o smartphone. Se quiser ligar o outro também, para fazer uma reunião ou algo do tipo... No gravador de voz da Samsung, olha só, ele tem bastante ruído no nível original, você aperta uma vez, e aí ele vai para o primeiro nível de ruído, reduz um pouco de ruído. Segundo nível, só apertar mais uma vez, ele pisca duas vezes. Aperta mais uma vez, ele pisca três vezes e reduz totalmente o nível de ruído. É o modo normal do microfone de lapela da Ulanzi J12, e tem ruído no ambiente de propósito, para vocês poderem ter uma noção, então este é o modo normal com ruído. Este é o primeiro modo agora, sem ruído, né? O modo de eliminação de ruído, o primeiro modo. Vocês percebem que a voz sofre um pouquinho de distorção, mas bem leve. Segundo modo de cancelamento de ruído, este modo já começa a tirar mais o ruído de fundo, mas começa a distorcer um pouco a voz. Este modo é o terceiro modo, vai piscar três vezes a luzinha verde, e é o modo sem ruído nenhum, né? O cancelamento máximo de ruído, mas percebam como que a voz não fica legal. Eu diria que este modo número um é o melhor, desde que você use o programa de redução de ruído, como eu vou mostrar para vocês. Vamos à parte 3 aqui do Ulanzi J12. Você vai abrir aqui o CapCut, tá? Se você não tem esse app, pode baixar na Play Store, que é um app de edição de vídeo muito legal. Depois de selecionar o vídeo, você arrasta tudo para a direita e você tem redução de ruído. Isso aqui é bem legal e otimiza. Apenas ruídos mais leves, ele consegue tirar e deixar com boa qualidade. A segunda opção que nós temos aqui, olha, você com o vídeo selecionado, você vai procurar aqui por aprimoramento de voz. Aqui usa inteligência artificial para melhorar a sua voz. Você escolhe o nível ali. Bem legal também, tá? Aí é só deixar renderizando, demora mais um pouquinho. E por fim, o isolamento de voz. Aqui é onde você tira completamente o ruído sem afetar em nada a sua voz. Muito top e eu super recomendo você usar.